Oi meninas, tudo bem? Eu me chamo Ellen, sou a mãe da Helena, tá? E vim gravar mais um vídeo de preparativos para o aniversário dela no tema brinquedos de menina, tá? E hoje vou estar mostrando uma comprinha. Aqui são compras de dois dias, duas vezes que eu fui na rua, tá bom? Eu comprei essa placa aqui de isopor pra estar fazendo o carrinhozinho de biscuit pra me estar encapando com a massa, tá? E eu não me recordo, eu acho, por valor. Não tenho a notinha, não. Tenho, não. Acho que foi uns três e pouco essa placa. Comprei dois pacotes desse de canudo rosa e esse de chevron, fazendo os personalizados. E foi R$2,50 cada canudinho desse, com 12 dentro. Comprei mais um kitzinho de... pega varetas. Esse, se eu não me engano, foi R$2,50 com dois. Pacotinho de panelinha. E, se eu não me engano, acho que ela foi uns R$8,00 o pacote dela. Com 12. Cocinha. Que eu vou estar pintando. Isso é só tem a rocha. Eu vou pintar elas, porque tem cores aqui que eu não vou usar. Então eu quero tudo que fique dentro do tema mesmo. E foi R$5,00 esse pacote. Vem 20 unidades. E eu achei aqui, numa super lá, uma loja também de aviamentos. Sendo que essa aqui foi a loja de Bangu. Os outros que eu mostrei no vídeo do chá de bebê, foi na loja de Campo Grande. Eu comprei esse tom aqui no amarelo. Foi, acho que, R$10,00. E comprei essa daqui. No amarelo bebê. E foi R$16,90. Pacote com 10 metros. Comprei essa fita banana aqui, pra estar fazendo, botando os apliques na caixinha de papel. Foi R$6,35. Um pacote com, um rolo com 34 metros. Não, 2 metros e meio. Comprei mais 3 ursinhos desse, do dourado. R$1,99. Comprei mais 3. Comprei essa letra H aqui. Comprei duas. Foi R$3,60 cada. Comprei esse clareador aqui, de massa de biscuit. Pra massa ficar bem mais branca do que ela já é. E ele foi R$10,00. Esse clareador líquido. E por último, aqui nesse lugar, o sonho da festa. Eu comprei esses carrinhos de bebê biscuit. Foi R$3,90 cada, com 10. Esse daqui de ursinho. Bem pequenininho. Foi R$3,90 cada também. Comprei esse pacote de ursinho. Olha esse ursinho no rosa. Foi... Esse aqui eu tenho a notinha dele. Foi R$10,25 esse pacote, com 10. Com 10 não, com 12. E o que eu mais amei da minha compra foi esse pacote aqui, com um bloquinho de montar. Eu só tava achando colorido. Não tava achando de uma cor só. Ele foi caro. Eu achei caro. Mas mesmo assim, eu quis comprar porque eu acho que remete muito ao tema de brinquedos, tá? Ó. E ela abre assim, tá? Tá? Como a minha amiga Fran disse, eu não vou tá enfeitando muito essa caixinha porque ela, por si só, já é linda. Então, eu não vou tá fazendo nada nela. E ela foi R$19,20 o pacote com 12 unidades. Aí, como eu falei no outro vídeo anterior que eu também comprei os tecidos pra dar a Helena pra fazer as bolsinhas, as trouxinhas, eu comprei esse de chevron, meio metro dele. Esse rosa, bem bebezinho. Não sei qual cor que tá aparecendo pra vocês. Meio metro também. E esse azul bem bebê. Tá parecendo um verde Tiffany, mas é azul bem bebê. Ele foi, cada... O metro deles tava R$12,00. R$11,99. Eu comprei meio metro. Então, saiu R$6,00. Cada metro desse. E uma loja, também lá em Campo Grande, eu fui dessa de xing-ling. Eu achei essas latas de metal. Tava R$4,00 cada. Aí, eu achei, caraca, baratinho. Aí, comprei duas. Dessa rosa pink. Deve tá aparecendo pra vocês vermelho, mas é rosa pink. Aí, em outra loja, eu passando, aí resolvi entrar. Então, achei, na rosa, duas unidades que eu comprei. Ai, adivinha. R$3,00. R$3,00 que foi ela. Tinha azul, tinha verde Tiffany, tinha dourada, prata. Sendo que a dourada e a prata eram R$3,50. E eu trouxe duas douradas. Foi R$3,50 cada. R$3,50. Então, eu tenho seis latas. E a primeira comprinha que eu mostrei pra vocês, um dos meus primeiros vídeos do canal, foi a compra de acumulados. É, tinha... Tem mais quatro desse rosa claro. E, por último, nesse lugar que foi R$3,00 e R$3,50 de latinhas, eu achei esses porta-joia na unidade, porque eu queria a unidade, não o saco fechado. Nesse daqui, eu comprei dois, que é pra mim estar fazendo um personalizado. E comprei desse modelo aqui. Também. Comprei três unidades e também foi R$1,50. Três unidades não, comprei quatro. Ainda a loja de caçula, eu comprei esse conjuntinho de xícara com pires. Como eu disse pra vocês, eu quero acrescentar um chazinho, né? Despersonalizado. Olha que coisa mais linda que vai ficar. E foi... Eu acho que esse eu tenho a notinha. Foi caro, hein? Eu achei caro. Pro meu bolso aqui, achei caro. Foi R$16,90, o pacote com 12. Na loja Rio Mais Brinde, essa daqui, ó. Rio Mais Brinde, lá em Bangor, eu comprei esse cortador aqui de balão, que eu vou estar fazendo os biscoitos, que eu também achei balão tudo a ver também com o tema. Foi R$5,00. E esse pacotinho de baú, de baú transparente, foi R$12,00. O pacote com 10. Comprei essas duas forminhas de barrinha de chocolate. Pra mim também tá fazendo chocolate no aniversário dela. Foi R$1,20 cada forma. E por último, na loja do Brinde, eu comprei esse saco zíper e ele me custou R$6,70. E nessa loja aqui, ó, estética, eu comprei esses pacotinhos de pentezinho também, que eu também vou estar pintando. É escova. É escova. É pente. Escova não pode ser pente. E foi R$4,00. Vem 20 unidades também. 25. E também nessa loja estética, eu comprei três apliques desse de carrinho. Olha, acho que R$1,00. Depois você vai pintar. E... Ah, tá. E também lá eu comprei nessa loja onde eu achei o cubo de Lego. Eu comprei esse pacotinho de mamadeirinha, que foi R$2,50. Cada pacotinho vem 25 unidades. E o pacotinho de carrinho também. Foi R$2,50. Vem 25 unidades também. Eu não sei se vai dar para vocês vamos tentar mostrar aqui. Olha isso, meninas. Olha essa mamadeirinha. Vê se eu aguento com isso. E... Na loja, pintando e bordando, como eu falei para vocês que eu mostrei no outro vídeo anterior, eu comprei uns apliques. Eu escrevi R$0,90 cada um. E eu comprei cinco. Não sei se está dando direitinho para vocês verem. Deu R$4,00. Cinco unidades. E esse daqui eu vou abrir. Esse daqui deu R$12,00. Esse eu vou abrir porque... Estão os dois juntos. E não vai dar para ver. Essa bonequinha... Essa bonequinha. Comprei cinco unidades dela. Cinco não, seis. E comprei esse ursinho de chapeuzinho. E deu R$12,00. Seis de cada. E comprei esses dois nomes. Helena. Eu só comprei dois porque só tinha dois. E eles são de MDF. E foi R$1,50 cada. Tá? Foi só isso tudo. Ah, e nada aqui. Tem nada a ver de... 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 Coisa de preparativos de festa. Tá? Em Cabo Grande. Eu comprei algumas coisinhas para a Helena. De... De... Eu comprei esse pacotinho de lacinho. Porque agora o cabelo dela eu estou fazendo sempre Maria Chiquinha. Então eu estou gostando desse de lacinho pequenininho. Aí eu comprei desse. Foi R$4,00. R$1,00 cada lacinho. Comprei no cinza. No branco. No azul. E no rosa. R$4,00 cada. Comprei também esse daqui. Esse daqui de Flamingo. Agora já para o verão, né? Comprei esse de Flamingo. E esse foi R$2,00, R$3,00 cada. E comprei duas pulseirinhas para ela, ó. Duas pulseirinhas. Foi R$3,00 cada. E essa outra também. Que tem uma luazinha. Ó. Foi R$3,00. E por último. Nessa outra lojinha eu comprei três conjuntos de cordão e brinquinho. Olha que coisa mais linda, meninas. Ó. Esse é um sorvetinho. Meio brinquinho, cordão. foi R$7,00. R$6,99. E comprei o cacarinha da Minnie. Também. R$6,99. E esse aqui que vem uma conchinha. E... Um... Dois... Três... Uma conchinha. E quatro pares de brinco. Foi... Esse aqui por incrível que pareça foi mais barato. Foi R$3,00. Olha, meninas. Então, acho que é isso tudo que eu comprei. Acho que eu tô esquecendo nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô esquecendo nada, eu acho. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se tá ficando enjoativo o vídeo. Os vídeos por ser só vídeo de comprinhas no momento. É porque, como eu disse pra vocês, isso aqui não é uma comprinha que eu faço de uma vez só. São coisas que, por exemplo, ah, vou na rua, vou no médico, aí passo na loja, acho uma coisinha, acho outra. E junto, entendeu? Então, por isso que eu tô tendo que... E não tem como gravar em um vídeo só, porque senão vai ficar muito longo, tá? Então, por isso que tá tendo uma sequência de vídeos de comprinhas, tanto do preparativos da Helena, quanto do preparativos do chá de bebê da minha prima. Que daqui a pouco vão acabar as comprinhas. E eu vou começar a mostrar os personalizados. O da minha prima eu já tô começando a fazer, tá? Só o da Helena, que eu ainda não fiz nada, que eu tô fazendo os biscoitos, tá? Então é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito.